Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje faremos mais um vídeo sobre conceitos de relações internacionais e sobre poder. Atendendo a pedidos. Bom, você já sabe que se está aqui, deve antes de mais nada se inscrever no canal, porque afinal de contas a gente precisa de você para que este canal cresça e siga adiante. Não esqueça de ativar as notificações, esse sininho que aparece aí embaixo. O YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais. As minhas, as do Lucas, as do canal, as dos gatos comunistas, todas elas que vão aparecer aqui embaixo. Bom, você que já acompanha a gente há mais tempo sabe que nós estamos aqui no EDCC numa verdadeira saga para fazer umas playlists que são de utilidade pública. A gente tem aqui uma playlist sobre conceitos de RI, temos playlist sobre teorias de RI, além de uma série de outras questões regionais, temáticas, enfim. E o Lucas já adiantou que o objetivo hoje é dar continuidade a esta gloriosa saga da playlist de conceitos. Já falamos sobre a consolidação do Estado moderno e a paz de Westphalia, já falamos sobre o conceito de sistema internacional, já falamos sobre o conceito de ordem internacional. Se você não viu nada disso, não sabe do que se trata, ficou desesperado, não tem problema. Vai aparecer para você aqui os cards, é só você clicar, assistir tudo na sequência. E hoje vamos completando essa nossa missão para falar agora do glorioso conceito de poder. Muito bem. Poder é um conceito extremamente complexo, extremamente escorregadio em várias áreas, na ciência política, nas ciências sociais e nas RI não podia ser diferente. Então, longe de nós querer esgotar aqui o debate de poder em um vídeo do YouTube. Sabemos que é muito mais denso do que isso. Mas, estamos partindo do pressuposto que vai rolar aqui no YouTube um nivelamento geral. Então, para quem está querendo aí entrar na área de RI, saber um pouquinho mais sobre essa parte básica teórica, é para esse público o nosso vídeo. Muito bem. E quando a gente pensa em poder, tem duas distinções que logo de cara na área de RI merecem destaque. Vou falar rapidamente sobre essas duas. Primeiro, a gente precisa de uma definição que funcione como ponto de partida. E, para nós, o que é mais comum, que tem sido mais praticado na área, é retomar um debate que vem, na verdade, da ciência política e que traz à tona uma reflexão feita pelo Robert Dow, que ficou muito conhecido pelos estudos de democracia, poliarquia, enfim, várias dessas questões, e que, em algum momento da sua obra, decidiu tentar distinguir entre o que seria poder e influência. E, nessa hora de tentar discutir a diferença entre poder e influência, o Dow diz, basicamente, que poder é quando você consegue, você, a gente, pode ser um Estado, pode ser um indivíduo, pode ser um stakeholder qualquer, é quando você, a gente, ao incidir sob uma determinada circunstância, ao atravessar uma determinada negociação, consegue alterar aquilo que seria a posição inicialmente definida dos atores. Ou seja, sem a sua ingerência, aquela não teria, naturalmente, sido a decisão produzida. Quando você, por meio da sua interferência, faz com que alguém mude a sua posição previamente estabelecida, aí, nesse caso, houve um exercício de poder. Então, poder tem a ver com posição e não necessariamente com influência, porque, muitas vezes, o que acaba acontecendo é reduzir poder à influência, quando, na verdade, geralmente, quem tem poder tem influência, mas não necessariamente quem tem influência tem poder. Então, esse é o ponto de partida mais preliminar, mais básico, para que a gente tenha em vista. E o segundo tópico que tem a ver com essa introdução aos estudos de poder é sempre assumir que o poder é um fenômeno relacional. Não dá para dizer que alguém é poderoso ou não é poderoso apenas, assim, em termos unilaterais. Então, você não se autodeclara poderoso ou você não reconhece alguém poderoso de maneira isolada. Para você identificar poder, fontes de poder, recursos de poder, é sempre importante que haja uma comparação. O poder é sempre em relação a alguém, em relação a alguma coisa. E, por isso, o parâmetro de análise de poder é sempre um parâmetro comparativo. Esse é o ponto de partida básico, aula 1 do dia 1 de Relações Internacionais. Pensando em expandir esse escopo, a gente pode ir direto para as relações internacionais lá em aspectos mais teóricos. Ou seja, falando já do realismo, daquela visão mais do Raymond Daron, do Morgental, Mersheimer. São aqueles autores que consideram que poder está muito ligado a um poder militar. Ou seja, trazendo até um pouco de Clausewitz, aquele general prussiano que escreveu Da Guerra, um livro famoso para quem estuda defesa e segurança. Poder, em última instância, é a capacidade de submeter o outro à sua vontade. Que conversa muito com esse conceito que a Fernanda acabou de falar para a gente. Ou seja, como eu posso submeter o outro à minha vontade em termos de um sistema que é anarco, ou seja, um sistema internacional que não tem ninguém para poder regular as relações entre os estados, entre as unidades, entre os atores. Em geral, eu vou ter que pensar, então, em termos de força. Força medida, portanto, em poder militar, poder econômico, armas nucleares. Aí o que o Mersheimer traz, às vezes, também como poder parador das águas, o poder geopolítico, né? Onde você está, a sua posição no sistema, se você é uma hegemonia, se você não é. Quais tipos de recursos você tem em termos estratégicos. Isso tudo, portanto, né? Esses todos seriam fontes de um poder de um Estado. Isso tudo que o Lucas disse revela uma dimensão de poder que é reduzida, ou pelo menos apresentada, a partir do seu viés estritamente material. Então, o poder é algo que você possui, que é materialmente definido, tangível, mensurável, e que pode, muitas vezes, como ele falou, acabar levando o debate para uma seara mais militar, mais ligada aos recursos da guerra. É, até o próprio Morgental e o Arron lá atrás falam de aspectos um pouco subjetivos, moral, qualidade da diplomacia, algumas questões assim. Existe pouca apreciação metodológica sobre como medir efetivamente essas variáveis que a gente foca mais nesses outros aspectos que são muito materiais e que o realismo, em geral, gosta de privilegiar de fato, né? Lida com a realidade como ela é. Portanto, se eu não sei como lidar contra os Estados, porque eu não tenho como prever as ações desses outros Estados, eu tenho que estar sempre preparado para a guerra, para a imprevisibilidade, para o caso de alguém querer me atacar. E aí, nesse sentido, como é que eu posso submeter o outro à minha vontade? Ou seja, como eu posso me proteger e como é que eu posso impedir que o outro faça aquilo que eu não quero, tendo mais poder que ele? E como o poder, nesse caso, é medido materialmente, a gente vai traduzir esse poder material em termos de forças armadas e poder militar. Claro, o poder econômico, portanto, é um meio para se atingir um fim, que é, nesse caso, um poderio militar superior aos demais. Bom, essa abordagem que a gente está trazendo aqui é a abordagem mais clássica, original, ali, das RI, no início do século XX. E como vocês sabem, nós mesmos já falamos em outros vídeos, esse escopo foi sendo ampliado e chegou a outras possibilidades de definir poder. Eu diria que o contraponto máximo dessa interpretação material de poder é a interpretação, do ponto de vista dos debates tradicionais, do que vai ser a visão liberal, por exemplo. Então, a ideia de que a globalização e a interdependência complexa alteraram um pouco essa percepção do que é poder e ampliaram, efetivamente, essa definição. Então, o poder no contexto liberal da interdependência complexa vai assumir um outro caráter. Então, o elemento econômico vai ganhar uma dimensão muito maior, ele vai ser percebido não só como um instrumento, essa ferramenta que o Lucas falou, mas como uma fonte de poder em si, uma fonte natural de poder do Estado e vai permitir, inclusive, a introdução de algumas sistematizações que acabaram consolidando bem na área de RI, como a ideia de hard e soft power. Uma leitura que foi sugerida originalmente com controvérsias, diga-se de passagem, pelo Joseph Nye, porque tem gente que vai dizer que lá no CAR já tinha uma reflexão análoga e tal, mas, enfim, oficialmente, esses termos apareceram com o formato que a gente conhece lá, entre os 80 e os 90, com o Joseph Nye, quando ele, representando essa visão mais liberal, vai dizer que a dimensão militar corresponde apenas a uma parte dessa conversa e que existem outros recursos de poder, além da esfera militar e da própria esfera econômica, que merecem atenção. Depois do hard e soft power, ainda veio o smart power, mas vamos devagar com a louça. Vamos começar falando do hard e soft power, temas que o Lucas adora, eu queria dizer para vocês aí do canal. Lucas, olha, você quer deixar... Se você é aluno do Lucas, se você está fazendo um TCC orientado pelo Lucas, você peça ao Lucas para utilizar essa literatura, diga que você quer fazer uma análise utilizando principalmente soft power, porque ele vai ficar, assim, tão animado, só não vai ficar mais animado do que quando a gente fala com ele de coach. Nossa, que esposa. Estou fazendo bullying online aqui no meu amigo, na minha dupla. É difícil, viu, gente? Porque esse negócio de soft power... Vamos explicar primeiro. Vamos explicar primeiro. Vamos explicar por que eu não gosto. Isso, muita calma no story. Vamos explicar aqui a hard power, soft power. Já sabe que tem a ver com essa ideia de ampliar o conceito de poder apenas da dimensão material e depois vamos fazer a crítica. Então vamos lá. Bom, a Fernanda, ele colocou, né, a década de 80, 90, a expansão da agenda, não são só mais as questões militares, com o fim da Guerra Fria, com a expansão do comércio internacional, a globalização. Então, tornou-se necessário, de fato, olhar para poder de uma outra forma. E aí que o Joseph Nye vai trazer, portanto, essa distinção que ele traz entre hard power e soft power, que seria poder duro e poder brando, como tradução da versão brasileira. Versão Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Alamo. É verdade. Versão brasileira Alamo. E aí o poder duro, gente, seria o poder mais material no sentido do poder militar, do poder econômico também, nesse caso, que é o poder que repele. É o poder que você vai impor sobre o outro. É a mudança da agenda de forma forçada, é uma influência usada de forma negativa. Ninguém quer sofrer o poder duro. Todos aqueles que sofrem, sentem e querem se afastar. Então, portanto, é um poder que repele. É um poder que usa influência. Por isso que o pessoal confunde soft power com influência e está errado. Por quê? O soft power é um poder mais simbólico. Ele lida, na verdade, agora, com a capacidade de você atrair o outro lado. Portanto, também pode exercer influência, né? A influência pode vir de qualquer um dos lados. Mas, nesse caso, ele é muito mais sutil, ele é mais difícil de ser medido, ele é de longo prazo, ele trabalha com a identidade, ele trabalha com a cultura, com a política externa, com a ideologia. Então, ele trabalha com esses outros elementos que não necessariamente envolvem, por exemplo, algo material. Ele pode ser algo que você construiu ao longo de um processo da diplomacia, ele pode ser uma série de campanhas para você atrair pessoas para o seu país, ele pode ser atrair pela questão da ideologia, você se inspira pelo que o outro diz em relação à liberdade, democracia, comunismo, o que você quiser. Então, ele é muito mais simbólico, subjetivo. Ok. Vamos agora explicar o problema desses negócios. Tudo ok. Tá ok. Tá ok não. Vem que o negócio tá ok aqui. Vejam só. Primeira coisa. Será que os elementos simbólicos também não têm um poder de, às vezes, se repelir? Será que em alguma medida, né, essas questões mais subjetivas, consideradas subjetivas, elas também não têm uma capacidade, portanto, de afastar o outro lado? É um primeiro questionamento. Em segundo lugar, há quem diz respeito a esse tipo de poder no sistema internacional? E aí a gente vai falar de forma muito objetiva. Estados Unidos. A gente tá falando de países com poder muito acima dos demais em todos os aspectos. Que remonta à própria discussão de hegemonia, né, porque a hegemonia tem a ver com isso, não só com o domínio dos recursos objetivos de poder, um exército, uma economia pujante, mas com a capacidade de moldar o sistema a partir de regras, normas, ideias, valores, né, Então, quer dizer, isso faz sentido pro Joseph Ney, que tá lá em Harvard. Exatamente. Ele tá falando pra ele, do país dele, com o público do país dele, com os policy makers do país dele. Então, quando a gente percebe, existe até uma certa gradação. Tem o poder duro e o poder brando. Subjetivamente, inconscientemente, a gente faz até uma certa hierarquização de que o poder militar e o poder econômico são mais importantes. E os outros são simbólicos, subjetivos, abstratos. Acessórios. Acessórios, exatamente. A gente instrumentaliza isso se for necessário, que parece até uma coisa, ah, se der, tudo bem. Se não der, ah, tem o outro que é mais importante. Então, nessa expansão da agenda, o poder econômico veio, virou um poder importante, mas parece que a gente ignorou todo o resto, porque meio ambiente, direitos humanos, questões de gênero, ideologia, tudo isso, ah, é secundário, se der, beleza. A gente traz como algo adjacente a tudo mais. E aí, a última crítica que eu faço em relação ao soft power é que, bom, desde quando cultura, em geral, a gente vai distinguir de uma forma tão específica e tão pobre, vamos combinar. A gente tem tantas teorias interessantes, tem a antropologia pra ajudar a gente, tem a sociologia, tem a ciência política de outras formas variadas, tem a linguística, e outras teorias de relações internacionais, como teorias pós-coloniais, decoloniais, feminista, construtivismo, que lidam com questões de identidade, de intersubjetividade, de uma forma muito mais profunda do que essa distinção que, metodologicamente, inclusive, é muito complicada. Porque é o seguinte, como e quem mede soft power? Existem rankings. A The Economist, se não me engano, faz um desses rankings. E aí eu pergunto, tá, mas como ele mede o ranking de atuação de todos os países em todos os demais? E como é que fica, por exemplo, de fato, a medição da China em determinados outros contextos e países que talvez eles não tenham capacidade de medição? E aí, será que não há um privilégio de certas visões de mundo, ideologias, percepções? Por isso que eu sou tão crítico desse conceito de soft power. E é por isso que é tão difícil, principalmente pelo último tópico que ele elencou, a questão metodológica, aplicar isso. Principalmente quando a gente não conhece tão a fundo a realidade de determinados países. Então eu vejo, por exemplo, muita gente na graduação querendo fazer artigo, TCC e tal, que aplica soft power. Aí apanha lá na banca, não porque não sabe o que é soft power, mas porque efetivamente o caminho, a relação causal que você vai ter que demonstrar, ela é muito, muito pantanosa. Isso é da natureza desse debate, não é só culpa sua que fez o TCC e que vai ter ali as fragilidades apontadas. É porque você escolheu uma literatura que define de maneira abrangente os conceitos, mas que não explica como viabiliza a aplicação desses conceitos na hora de fazer ciência. Então, muito, muito complicado. Aí talvez uma saída para quem gosta desse debate, seja ou usar um ferramental, como o Lucas mesmo já falou, de outras áreas correlatas, que estudam cultura, identidade e tal, como também, de repente, até uma discussão sobre national branding, por exemplo. Isso sim é mais palpável, né? São esses mecanismos que misturam um pouco de comunicação com diplomacia, são as estratégias que os países criam para tentar vender uma imagem a seu respeito, campanhas internacionais para tentar alterar uma percepção, enfim, isso tem mais objetividade. Tem no fundo ainda um debate sobre atração e tudo mais, mas um pouco mais materializado. Então, soft power, hard power, estão aqui definidos, mas com todas essas ressalvas das quais eu, inclusive, faço o pulo. Bom, igual a Fia falou, né? Tem várias formas da gente abordar poder. Essas são algumas das tradicionais de relações internacionais, especialmente para quem não conhece o curso, não está familiarizado com a literatura. Para quem já é da área de RIA, a gente está lembrando alguns desses conceitos, problematizando-os, né? Que acho que é necessário, bastante necessário, e trazendo, portanto, para vocês a ideia de que existem outras perspectivas com as quais eu me familiarizo muito. Por exemplo, a gente pode muito querer estudar a questão das etnias, do conceito de raça em relações internacionais, do conceito, portanto, de civilização e barbárie, do que a gente chama de pós-colonialidade, de decolonialidade, que é desconstruir essas narrativas, portanto, entender como é que as questões culturais podem afetar na relação de poder mesmo. Por quê? Aí entra uma questão discursiva. Como é que a gente constrói o significado das coisas, qual é o emprego que nós damos, de fato, às instituições. Então, é uma outra forma de enxergar poder, que não é necessariamente material, mas que tem impacto sobre a materialidade. É isso que a gente fala muito sobre os vieses, né? Por assim dizer, pós-positivistas, pós-estruturalistas. Porque a realidade em si é uma construção social, portanto, o que a gente entende enquanto poder, enquanto poder relacional, é também intersubjetivo. Por isso que nós falamos que poder tem uma abrangência enorme, tem uma série de autores para discutir a partir dessa questão. E por isso que esse vídeo conversa muito com os vídeos de teorias de relações internacionais que nós já fizemos e vamos continuar fazendo. Isso aí, galera. Se vocês gostam dessas playlists, dessas séries, se querem saber sobre algum conceito específico que a gente ainda não tratou, deixa aqui nos comentários a sua sugestão. A gente sempre acompanha os comentários e a gente procura atender os pedidos que vocês deixam por lá. Bom, além disso, para quem ainda não viu as playlists, é só clicar aqui no canal, vocês têm acesso facilmente e lá vai estar tudo reunido direitinho por categoria, vídeos que são mais ou menos desse ramo. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Estamos aqui esperando pelas próximas questões para que possamos gravar outros vídeos. Valeu, pessoal. Até a próxima. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Estão aparecendo aqui. Isso aí. Tchau, tchau. Bom, você que nos acompanha há mais tempo sabe que a gente está aqui numa verdadeira... Igual o aluno quando a gente está gravando aparece lá no canto. Ô, Neiva! Hoje eu vi um funkão no meio da apresentação dos outros. Adoro, gente. Não, tem problema. Tem problema. Está tudo sob controle. Vamos lá. Adorei. Inception.